Suatê! Bandido! Pega! 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 Do Gimits! Do Gimits! Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que cê quer de mim Só nós dois e uma taça Tem essa garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança a malandra, pôr tranca, não dá dança Moça não se acanha Deita na minha cama e vai descendo Gostosinho tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, eu bota no QG Mas tem que saber Gostosinho tu cai, 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 Ela gosta, não importa, tu joga pro bairro Gostosinho, tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Balança, balada, pô, tranca, não dá, não lança Balança, pô, tranca, não dá, não lança Gostosinho, tu cai, vai Mas postar foto não, não vai Se quiser me ver, ela tá no QG Mas tem que saber Postar foto não vai Postar foto não vai Suatê, contido, pega, 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 pega